Apresentando pra vocês agora o pé de caqui. Ah, esse é o caqui. Mudo também de enxerto. Foi comprado. Vocês podem ver que até hoje não produziu nada, nem flor. Já tá com um bocado de ano plantado aqui. Então esse negócio de enxertir, de comprar por enxerto é que produz rápido, é tudo conversa. Cada uma tem a sua época certa de começar a produzir. Eu ainda não fiz mudo por semente, mas eu tenho amigos que já tem pé plantado em casa, que produz bastante caqui. Tá certo que não dá aqueles caquisão bonito, mas dá uns caqui até formoso. Não chega a ser grande, mas é bem saboroso, bem bonito que a fruta fica, não fica doente nem nada. Então essa aqui é enxerto. E vocês podem ver que o enxerto não adianta nada, que com o tempo que tá plantado até hoje não produziu, nem carregou, nem deu flores. Mas a gente vai acompanhar também até quando ele começar a produzir os seus frutos, né? Da sua florada até a produção dos frutos, né? Beleza? Então tá aqui, apresentando pra vocês o pé de caqui. Que na verdade eu não lembro qual que é o caqui, né? Porque esse caqui tem várias qualidades também, esse aqui eu não lembro qual que é. Então esse aqui é o que a gente plantou de enxerto, que a gente comprou, acho que nem esse cara que vendeu pra gente soube de explicar qual que era esse aqui. Mas tá aí, apresentado pra vocês o pé de caqui. Beleza?